Olá, meu povo perfumado! Hoje tem dica da Dona Natura. Então eu peço que você não esqueça de cravar o seu dedo no joinha, de compartilhar esse vídeo e lógico que eu vou te convidar a conhecer o meu espaço digital da Dona Natura, onde eu estou dando 25% de desconto. Isso mesmo, 25% de desconto. Então aqui embaixo no box de informações desse vídeo, eu vou deixar o link clicável do meu espaço digital e junto com esse link clicável eu vou deixar o cupom e até quando estará valendo esse cupom. Então aproveitem muito! Então gente, a dica que eu trago hoje é uma dica que muita gente gosta que eu trague aqui no canal, né? Porque tem muita gente que, assim como eu, está ficando fissurado em fazer coleção das lindíssimas miniaturas da Dona Natura. Então dessa vez eu venho trazer mais uma dica que você encontra lá no espaço digital dessas miniaturas muito fofas que agora eu quero todas, porque a Dona Natura capricha nas suas miniaturas. E hoje eu trago como dica, gente, as miniaturas do Kayak Feminino. Olha só como é bonitinho. Vem três, né? Olha só como eles vêm. Vem aqui nas caixas, tá? As três miniaturas de 25ml e é do Kayak Aero, do Tradicional e do Aventura, tá? Vem nessa embalagem muito fofa. E vem, olha só as embalagens como estão muito bonitinhas. Olha isso, gente! Não é fofo demais? Não tem condições. A gente quer fazer coleção das miniaturas da Dona Natura. Eu queria muito, sabe o quê? Que a Natura lançasse miniaturas dos perfumes da linha Una. Ai, Natura, lança. Já pensou, gente? Aqueles frascos metálicos em miniatura de 25ml. Meu Deus, ia ficar a coisa mais linda do mundo. Então, Natura, tá perdendo dinheiro, Natura. Lança miniatura dos Unas que vocês vão arrasar. Por favor. Então, olha como é bonitinho, gente. Deixa eu mostrar aqui a tampinha. Ó, é assim, tá pra usar. Mas eu não vou usar, gente. Isso é coleção de miniatura. É muito fofo. Eu tenho na versão grande. Então, isso daqui é miniatura colecionável. Olha que lindo. Esse daqui é o tradicional. E aqui, ó, Aventura. Tá muito fofo, gente. Muito fofinho mesmo, ó. Deixa eu pegar os três juntos. Não vale a pena? Vale, é muito legal colecionar miniatura. Principalmente essas miniaturas que são muito bem feitinhas. Da dona Natura. Ó. Muito fofo. Então, é isso. Vim mostrar pra vocês essa miniatura. Porque eu tenho certeza que muita gente nem sabe que tá disponível essas miniaturas no espaço digital. Então, é isso. Aproveitem quem gosta, porque vale a pena. Tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.